Fala galera e vamos começando mais um vídeo né gente Dessa vez com as criaturas esmagadas por ondas gigantes galera Vamos indo, vamos indo, vamos indo E já começa desse jeito aí meu amigo Uma coisa eu digo, se o intuito do passeio era emoção Eles vão ter meu amigo, esqueça Olha o tamanho dessa onda gente Mas antes que vocês fiquem aflitos galera Não tinha ninguém nesse barco pelo que eu pesquisei Agora com certeza quem deve ter ficado puto foi o barco né galera Imagine passar por isso aí meu amigo, eu não vejo já não Meu amigo, vocês não estão vendo coisa não É isso aí mesmo Essa onda aí é mais forte do que o vingador da caverna do dragão Que carrega o cavalo voando E ele é quem tem as asas gente, imagina Esqueça meu amigo Ó né, tu não só pode ter sentado sem querer No botão de onda exacerbada galera É coisa de doido mesmo gente, vamos indo, vamos indo Agora temos essa criatura de amarelo galera Refletindo sobre a vida Ele está cansado, os outros dizendo o que ele tem que fazer Ele está cansado Ele está se questionando pra que tantas regras Disseram até mesmo pra ele não entrar no mar Devido ao seu cemitério de costinhanismo Esqueça, isso ele não pode aceitar meu amigo Ele resolveu dar um basta nisso E vai entrar no mar aí sem medo gente, esqueça Depois ele veio, depois ele veio E é vai ele gente E você vê que ele vai malemolente Botando um gingado se você analisar bem E ele vai chegando perto E veja que ele já começa a afundar dali mesmo meu amigo E alguém grita, vai não, digamos que você não é uma foca E hoje que ele falou isso, você é maluco? Isso aqui eu conheço demais Na verdade eu quero dizer que na verdade eu digo o que E já toma ali a primeira bordoida da onda né gente E veja que ele parece uma mistura de Jacquin com o pinguim do Batman galera E lá vem outra onda ali, o que é isso gente? Ave Maria meu pai Você vê que ele já percebeu que deu ruim ali né galera E veja que pra mulher ele rolando e nada é a mesma coisa, esqueça E lá vai ele de novo meu amigo Essa é a onda de misericórdia pá E você veja que ele já percebeu que ele até se entrega já E leva o seu destino aí na caixa dos peitos né gente Meu amigo Finalmente ele consegue sair dali do mar galera E veja que ele é galhato, ele vem falando assim ó Rapaz vocês viram? Que onda viu? Quase eu caio ali, rapaz que onda foi essa meu irmão? Quase me dei mal ali galera, vocês viram rapaz? Que viagem meu irmão E após isso ele já realiza aquela sentada ali né galera Que é pra pessoa refletir um pouco sobre a vida, esqueça Mas vamos indo gente, vamos indo E lá vai essa criatura aí né gente, esqueça tudo agora meu amigo Não me parece o melhor dia para um calmo passeio de stand up Veja que ele tá mais perdido do que a gente sem saber se mestre dos magos é careca ou cabeludo E lá vai ele remando em prol da sua frágil vida dada por Deus E olha a onda que tá formando gente Isso aí ele já tá chorando por dentro, eu tenho certeza Quando vai chegando mais perto ele grita esqueça E desiste de viver simplesmente Se deixa levar ao seu destino Vamos indo galera E agora temos a grande reportagem sobre a associação de repórteres Que não tomam decisões assertivas em suas vidas E convidaram logo a presidente do clube para dar depoimento Ela decidiu que o melhor local seria um esquina beira mar A qual vem sendo atingida por onda gigante E lá vai ela e o que é isso gente Foi arrastada aí mais do que cachorro pra entrar no veterinário E foi assim que ela ganhou mais um ano para a eleição de presidente dos repórteres Que não tomam decisões assertivas em suas vidas gente Merecido galera, merecido, mas vamos indo E agora temos essa criatura que o que é isso gente Implodiu, implodiu, simplesmente implodiu Vamos indo, vamos indo Agora vejam ele Brian Sandin The Ass Que resolveu surfar em uma bela manhã aí né gente Ele assistiu vários tutoriais de surf no Youtube E está se sentindo confiante Primeiro posicione a prancha Espere a ondulação correta Tudo está indo de acordo gente E o que é isso meu pai? Levou a onda bem no contador de fofoca Pelo menos a adrenalina ele sentiu galera Mas vamos indo, vamos indo E agora temos ela Catarina Underworld Que foi fazer uma bela sessão de fofoca com seu marido né gente Observe a graciosidade e plasticidade que ela consegue imprimir nas suas poses Veja o que ela falou Amor quando a onda estiver vindo você me avisa viu Aí lá vai ele e diz assim ó Tá vindo agora Vamos indo galera, vamos indo, vamos indo Meus amigos agora vejam isso Temos um mar com ondas gigantes Mas a criatura imaginou que estaria segura enquanto estivesse com a sua boia rosa Gente, olha o tamanho da onda que está formando meu amigo Atinge em cheio a criatura Que fica aí mais perdida do que tatu na pedreira né galera Veja que parece que o mar estava com fome E achou que ela era uma rosquinha Só tem essa explicação gente Mas vamos indo Agora vejam que belas ondas grandes E veja que tem uma criatura ali bem próximo né gente Eu não julgo Afinal Quem não iria querer ficar em um penhasco pontiagudo bem de perto Para observar ondas intempestivas Qualquer um digo eu Veja que ele está mais concentrado do que dentista de jacaré Lá vem a onda e o que é isso gente Atinge seu corpo de maneira integral E o arrasta mais do que vendedor de cerveja na corda do chiclete E veja que ele ao invés de se sair logo com a nova chance que lhe foi concedida Ele primeiro resolve agradecer a ele mesmo Por ter sido salvo da coisa que ele continua fazendo igual Como assim gente Ai o mar não alivia meu amigo esqueça Levou ele direto para outra dimensão Através de um buraco no tecido espaço do tempo O povo ia até exigir procurar ele esqueça Mas vamos indo vamos indo E temos mais um surfista que aprendeu com tutoriais do Youtube Ele posiciona a prancha de maneira correta Observa a onda que está por vir Tudo o que até então viu gente Agora que ele vai se consagrar meu amigo Lá vem a onda e o que é isso meu pai Teve a oportunidade de provar o doce sabor da areia né gente Ele amou tanto o surf que a partir daí ele ficou trancado em casa jogando Free Fire até dizer chega E é isso aí gente ficamos aí com mais um vídeo Muito obrigado a cada um de vocês inicialmente Eu não vou nem falar que acabei de ultrapassar a grande marca de 15 mil seguidores no Instagram galera E eu não vou chorar não E só tenho a agradecer realmente a cada um de vocês né galera E quem não segue ainda não esqueça Não deixe de seguir Arroba canal toca do lobo galera E não tiver mais vaga a culpa não é minha gente Eu tô avisando aqui tem tempo É porque é muita gente né pessoal E não mais é isso galera Muito obrigado a cada um de vocês mais uma vez Fiquem todos com Deus Um grande abraço Valeu gente Um amor do ar no chute do monge E o que é que vai acontecer é que cê vai morrer Virou um saci andando de patinete Cupim metalúrgico como está você Levou um amor do eida